Aí gente, pãozinho integral, ovinho, manteiga integral, whey protein, com banana, dieta com... Estamos aqui na calada da madrugada, produzindo, na verdade nem é tão calado assim essa madrugada, pelo contrário, tem muita voz. E aí moçada, acordado às 5h22 da manhã, na verdade nem dormiu, vamos pra onde? Caminhar, vamos caminhar, negra, nossa vida agora é fitness. Tchau, tchau.